O voluntário atua há 10 anos no maior evento de captação de recursos da instituição, o Mac D. Relis. Seu empreendedorismo, amor pela causa, dedicação, comprometimento e espírito de equipe resumem sua conduta voluntária tão especial. Chamamos ao palco para receber o troféu Beijo à Flor 2011, o voluntário Vicente de Paula Almeida de Souza. Obrigado. Um abraço. Toma aqui. Espera aí, o microfone, vem cá, deixa eu ver. Boa tarde a todos. Eu queria dizer da enorme satisfação estar aqui recebendo esse prêmio e agradecendo a minha vontade por estar me testando essa homenagem. Agradeço também a minha instituição, a maravilhosa Casa Ronda de McDonald's, da qual eu me orgulho muito em ser voluntário. E só quem é voluntário sabe o bem que faz ser voluntário. Ser voluntário é algo maravilhoso, porque a gente recebe muito mais do que duro. É muito bom e só quem sabe isso. Eu, inclusive, ao longo da minha vida, eu comecei como estudante, estudei durante 20 anos, me graduei em engenharia, fui engenheiro durante 30 anos, depois me aposentei, fiquei somente 3 meses, 3 anos aposentado, e troquei a minha profissão de aposentado por uma atividade voluntária. E hoje eu sou voluntário da Casa Ronda, e a qual eu me orgulho muito. Agradeço também a indicação da Casa por eu estar aqui presente e receber essa homenagem. Muito obrigado a todos.